2.6 A classe String Já estudamos que Java não conta com o tipo primitivo para trabalhar com cadeia de caracteres. Para isso, temos em Java a classe String. Para criar uma instância de String, não precisamos utilizar o operador new. Isso é uma exceção à forma de criação de objetos em Java. A classe String tem essa característica. Ao contrário de outras classes, onde nós sempre temos que criar objetos usando o comando new. Para instanciar um objeto do tipo String, basta declarar uma variável desse tipo e iniciá-la com valor. É importante saber também que objetos da classe String podem ser concatenados usando o operador mais. Para comparar se o valor de todas as String são iguais, a gente utiliza o método ECOPS e não o operador igual-igual, utilizado para tipos primitivos. A classe String conta ainda com diversos métodos muito úteis. Que métodos são esses? O método LENF, que nos dá o tamanho de uma String. O método SHARET, que nos retorna o char que está em uma determinada posição da String. Essa posição é um índice passado, como parâmetro. O TOOPERCASE, que retorna a String em caixa alta, ou seja, com as letras todas em maiúsculo. O TOOLOWERCASE, que retorna as letras todas em minúsculo. O TRIN, que retira os espaços em branco do início e do final da String. O REPLACE, que procura uma substring padrão dentro da String e promove a substituição por uma outra substring. E o VALOEOFF, que retorna uma String a partir de um valor de outro tipo. Aqui a gente tem um exemplo. Não vou tratar desse exemplo aqui. Recomendo que vocês peguem esse exemplo e coloquem aí no NetBeans para que vocês possam praticar. Eu já preparei um outro exemplo aqui no NetBeans, tá? Para a gente apresentar esses métodos aí. Primeiro aqui, ó. Método LENF. Eu já tenho o código pronto, então vamos rodá-lo passo a passo. Então, olha só. Temos aqui a String. Vou estudar esse módulo. Aí eu usei o método LENF para saber quantos caracteres tem aqui, ó. Olha lá. O tamanho está com 23. Se nós contarmos o número de caracteres dessa String, nós veremos que é 23. Em seguida, eu imprimi essa mensagem na tela. Ok? Na sequência, a gente utilizou o método charrete. Tá? Então, a gente colocou aqui na variável NUM o valor 2. E aí a gente usou o charrete para pegar o carácter que está na posição 2. Lembrando que as String começam de 0. Então, 0, 1, 2. Então, a letra que vai chegar aqui em N é a letra C. Então, aí a gente imprimiu essa mensagem. O carácter da posição 2 é C. Na sequência, a gente discute os métodos 2UpperCase e 2LowerCase. É importante notar que o 2LowerCase e o 2UpperCase, eles retornam uma nova String em caixa alta ou caixa baixa. Mas eles não alteram a String onde foi aplicado, onde se aplicou algum desses métodos. Então, o que acontece? Quando eu mando imprimir aqui, aparece Giovanni. Quando eu mando imprimir nome.2UpperCase, vai aparecer Giovanni, todo em maiúsculo. Mas ele não alterou o objeto, o nome aqui do tipo String. Olha só. Quando eu mandar imprimir de novo, aparece o Giovanni sem o caixa alta. Então, mesma coisa que no 2LowerCase, também não altera. Esse mantém a String original. Se a gente quiser alterar a String para ela ficar toda caixa alta, a gente tem que fazer uma linha como essa aqui. Ou seja, modificar o objeto inicialmente através do retorno do método chamado. Então, eu poderia colocar nome.2UpperCase. Aí, aqui em nome, eu teria o nome todo em maiúsculo. Bem, na sequência aqui, nós estamos discutindo o método Trim. Então, nós temos aqui, variável nome recebendo Estados Unidos. Aí, a gente mandou imprimir. Foi impresso na tela Estados Unidos com os espaços em branco. Colocando o Trim, ele tirou os espaços do início e do fim. Agora, eu vou alterar a String usando o método Trim. E agora, o novo nome aqui, olha só, já está sem os espaços em branco. E aí, não faz diferença essa última aplicação do Trim aqui, porque eu já não tenho os espaços em branco. Certo? Bem, em seguida, nós temos o método Replace. O método Replace, ele procura uma String padrão e substitui por um outro padrão. Então, nesse caso aqui, eu fiz o seguinte, olha. Eu peguei a frase Mariana gosta de nana-banana e tirei os espaços em branco que estão no meio da String. Porque todo lugar que tiver um espaço em branco, ele vai trocar por vazio. Então, olha, a frase fica depois, olha, sem os espaços em branco, está vendo? Na sequência, eu vou trocar o na minúsculo pelo na maiúsculo, tendo uma nova frase, olha. E aí, eu mando imprimir lá na tela, olha. Ok? Em seguida, nós temos o método ValueOff, tá? O método ValueOff, ele serve para que a gente possa converter valores de outros tipos no tipo String. Então, aqui eu tenho 23, aqui eu tenho o booleano True, e aí eu converto esses valores para String, olha. Então, eu vou montando uma String a partir desses valores, olha. E aí, finalmente, eu imprimi aqui essa String na tela, né? Por último, nós temos aqui o método Equals, né? A gente viu lá que, para comparar duas String, a gente deve utilizar o método Equals, e não o operador igual a igual. Usando o método Equals, nós verificamos que, por exemplo, essas duas String são iguais. Bem, era isso que a gente tinha para falar aqui no nosso exemplo da classe String. Recomendo que vocês peguem esse código aqui do material impresso, né? Que nós temos aí. Alterem, né? Testem alguns outros métodos da classe String, né? E aprendam um pouco mais acerca dessa interessante classe. Bem, então, por esse vídeo é só. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.